Terremoto na Bolívia tem reflexo no Brasil e assusta moradores de várias cidades. Prédios são esvaziados em São Paulo e em Brasília. A gente ficou meio com medo e saiu todo mundo correndo. Revoltado com a demora no atendimento, um homem provoca incêndio no único pronto-socorro de Lajado, no Rio Grande do Sul. Polícia acredita que empresário assassinado no Guarujá foi vítima de emboscada. Pesquisa revela que 92% dos cariocas têm medo de ser vítimas de bala perdida. Um em cada três moradores da cidade já ficou no meio de tiroteios nos últimos 12 meses. Presidente Michel Temer imposta os novos ministros da saúde e dos transportes. Sem citar a prisão de amigos, a operação que investiga propina no Porto de Santos, Temer prega obediência à Constituição. China sobretaxa produtos dos Estados Unidos e temor de guerra comercial derruba a Bolsa de Nova York. Morre Winnie Mandela, ativista contra o regime racista da África do Sul e ex-mulher de Nelson Mandela. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter, registrado na Bolívia, foi sentido aqui no Brasil e assustou quem trabalhava nos prédios mais altos da Avenida Paulista, o cartão postal de São Paulo. Moradores de cidades da região sul e também do Distrito Federal sentiram reflexos do tremor. Uma pesquisa mostrou que um em cada três moradores do Rio de Janeiro já ficou no meio de um tiroteio. Hoje, uma mulher foi atingida por um tiro de fuzil quando estava no trabalho e também foram registrados confrontos num dos bairros mais famosos do Rio. A polícia investiga se um empresário assassinado numa das avenidas mais movimentadas do Guarujá, no litoral de São Paulo, foi vítima de uma emboscada. Javas Luiz Rosa tinha 59 anos e coordenava um projeto social na cidade. Em instante, aberto o prazo para pedir isenção da taxa do Enem. Morre o Ine Mandela, que dedicou a vida à luta contra a segregação racial na África do Sul. A gente volta já já. Acaba de ser preso um homem que incendiou o pronto-socorro de um hospital no interior do Rio Grande do Sul. Ele ficou irritado com a demora no atendimento do filho. O coordenador especial de diversidade sexual da Prefeitura do Rio de Janeiro escapou de uma perseguição com tiros. Ele voltava do almoço de Páscoa com a família. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto ou uma tentativa de execução. O exército começará quinta-feira a distribuir 300 venezuelanos que estão morando em Roraima para outros estados. Uma praça de Boa Vista, onde 600 imigrantes estão acampados, foi fechada. Quem sair não poderá voltar. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O setor de serviços que costuma oferecer salários mais baixos tem gerado novas oportunidades. Mais de 60 mil vagas foram abertas no ano passado. Uma esperança para que o mercado de trabalho consiga gerar empregos mais qualificados. O presidente Michel Temer fez críticas indiretas à prisão de pessoas próximas a ele na investigação sobre benefícios para empresas do setor portuário. A reforma ministerial começou e pastas como a da saúde e a dos transportes já tem novos titulares. O esforço do governo é para mudar a equipe sem perder a maioria no Congresso. Há pouco mais de dois meses da Copa do Mundo, uma pesquisa aponta um crescimento na venda de bens duráveis. Só de aparelhos de televisão, o aumento deve superar os 20%. Um atentado do grupo radical Boko Haram matou pelo menos 18 pessoas na Nigéria. Os principais índices da Bolsa de Valores de Nova Iorque despencaram hoje por causa do temor de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Desta segunda-feira, a China cumpriu a ameaça e sobretaxou mais de 100 produtos americanos. A Rússia divulgou hoje o vídeo de um teste com um míssel intercontinental que pode atingir o alvo em qualquer lugar do mundo. O tempo continua abafado e chuvoso em boa parte do Brasil nesta terça-feira. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas, avançando principalmente pelas regiões norte, centro-oeste e sul. Nas áreas claras, o tempo fica firme e com sol. No litoral da região sul, um ciclone extra-tropical se afasta para o mar, provocando chuva e vento forte. Por causa da água que vem caindo na região, a vazão das cataratas do Iguaçu quase dobrou. Na usina de Itaipu, que fica na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, uma das calhas teve que ser aberta para escoar o excedente de água. No sudeste, uma frente fria deixa o tempo instável. O dia pode até amanhecer com sol, mas ao longo da tarde deve chover. As temperaturas continuam sem muita novidade. Calorão do norte ao sul do país. Em Manaus, a máxima é de 30 graus. A mesma coisa em Campo Grande. Em Brasília, onde também chove, a máxima será de 27 graus. Em Curitiba, 26. A previsão é de que, a partir de quinta-feira, pelo menos na região sudeste, o tempo fique mais seco e ensolarado. A Universidade Federal do Pará constatou a presença de pelo menos 20 substâncias tóxicas nos cabelos de moradores do polo industrial de Barca Arena. Inclusive elementos cancerígenos como chumbo, cromo e níquel. Dois abaixo-assinados sobre a prisão de Reels, depois da condenação em segunda instância, foram entregues hoje ao Supremo Tribunal Federal. São pedidos opostos. Juízes e promotores de um lado, advogados e defensores públicos do outro lado. Em instantes, Vasco, Palmeiras, Atlético e Grêmio abrem vantagem rumo ao título estadual. A estratégia de uma torcida para evitar a venda de um dos estádios mais tradicionais de São Paulo. Não perca, é já já. Começou hoje o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Cerca de 4 milhões de estudantes devem solicitar o benefício e, pela primeira vez, o pedido deverá ser feito antes do período de inscrição. Morreu hoje, aos 81 anos, a ativista sul-africana Winnie Mandela, que lutou contra a segregação racial no país. Veja na reportagem de Ana Ferreira. No Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula participa de um ato em defesa da democracia no centro do Rio. O repórter Fabiano Martinez está lá. Boa noite, Fabiano. Lula vai discursar? Roberto Amaral! Aldair Rocha! Benito de Queira, ex-presidente! Cristina Pereira! Boa noite, o ex-presidente Lula. A Justiça de São Paulo determinou que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil notifiquem os trabalhadores que ainda não receberam o abono do PIS-PASEP. A ordem judicial vale somente para os estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, que compõem a chamada terceira região da Justiça Federal. Quem ganha até dois salários mínimos mensais tem direito a receber o abono, que equivale a um salário mínimo anual. E foram definidos hoje os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste. O equilíbrio marcou as decisões do Paulistão e do Campeonato Carioca. Os times visitantes abriram vantagem. No gauchão, o Grêmio goleou e encaminhou o título. Em São Paulo, torcedores da portuguesa tentam uma nova cartada para salvar o clube. Eles lançaram um abaixo assinado para pedir o tombamento do estádio do Carindé e assim evitar a venda do patrimônio do clube. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho